Iniciada hoje a quinta etapa de testagem em massa da população. A Força-Tarefa de Combate à Covid da Universidade Federal de Sergipe esteve em Tobias Barreto. Foram realizados testes antigênicos que vão identificar a fase ativa da infecção. O resultado é divulgado em menos de meia hora. A ação será desenvolvida em outros nove municípios que apresentam maior índice de transmissão do coronavírus. O objetivo é fazer o mapeamento da propagação da doença aqui em Sergipe. Na quinta-feira as equipes da UFS vão estar no município de Simão Dias.